Malinga de fundo, bola dominada, cruzou da grande área, passa na boca no gol, sobrou, tocou, bateu, defendeu o goleiro, voltou, bateu, bateu de novo, é gol! É gol! É gol de Luan, num bate, rebate, o goleiro do Palmeiras defendeu, largou, a bola voltou, da boca no gol, tentou pegar lá pelo comando, pegou de perna esquerda, o goleiro pegou de novo, a bola sobrou, sobrou para Luan, que vinha acompanhando o lance, esse não, perdoou, de perna esquerda de chapa, pegou e botou no fundo do gol do Palmeiras, Aperto, placar no Morumbi, Luan, 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 camisa 13, ufa, até que enfim, São Paulo, um Palmeiras, cego, Frank Forte! É, o Luan parece que a sina dele é fazer gols contra a equipe do Palmeiras, foi assim na decisão do Campeonato Paulista, ele abriu o caminho para o título, e agora vai abrindo o caminho na Libertadores. Patrick de Paula ajeita, vai partir, bateu, é gol! 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 Gol do Palmeiras! É de Patrick de Paula, camisa 5, na meia direita, chegando perto da grande área, ele pegou de perna esquerda, a bola atravessou, foi no cantinho direito, O goleiro Volpi não conseguiu tocar da bola, e ela morreu no fundo do gol do São Paulo, na marca de 28 minutos, O doce é tapa, final do jogo, Patrick de Paula, Patrick de Paula, Patrick de Paula, camisa 5, é empatada a partida no Morumbi, Palmeiras, 1, São Paulo, também, 1, oh, meu caro Rafael! Uma pancada do Patrick de Paula, na bola parada, pelo lado direito, encostou o Rafael Veig, o camisa 5 palmeirense, que arriscou de longa distância, com a perna direita, que é boa, acabou matando o Volpi, no canto direito, o rasteiro, para marcar o seu segundo gol na temporada, o segundo gol dele na Libertadores, E para deixar o verde com igualdade, São Paulo, 1, Palmeiras, também 1, Silvério!